É o Dream Team Malvita, Mãe da Falcão O que é e o que? O que é e o que? O que é e o que? Chamam de clássico Reti, já que os meus irmã-mãe Me ligam, Deus te acompanha e finta aqui Feito de milhões e só cãe Multiplicarmos os pães Chamam de clássico Reti, já que os meus irmã-mãe Me ligam, Deus te acompanha e finta aqui Feito de milhões e só cãe Vale a mais que a champanhe Pago e terros, água não se nega Rei do fundo do poço, mato, assente dos seis Muda o suado, é hoje que te dou um jeito E é de quebra brabo que trazemos o conserto Que diamantes, crime Let's go Sou um diamante, mama Let's go Seja numa vitrine Let's go Ou mesmo na lama Vem taxadão de louco Pequeno é povo Até o dia que choveu Até o dia que choveu O que é e o que? O que é e o que é? O que é e o que? Te amam de clássico Oh! Reti, já que os meus irmã-mãe Me ligam, Deus te acompanha e finta aqui Oh! Reti, de milhões e só cãe Multiplicarmos os pães Te amei de clássico Oh! Reti, já que os meus irmã-mãe Me ligam, Deus te acompanha e finta aqui Oh! Reti, e que o brinde só cãe Vale a mais que a champanhe Oh! O mestre, fazei um instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a louca Vem taxadão de louco Pequeno é povo Até o dia que choveu Até o dia que choveu O que é e o que? O que é e o que? Ah! O que é e o que? Chamo de clássico Oh! Reti, já que os meus irmã-mãe Me ligam, Deus te acompanha e finta aqui Oh! Fete, de milhão e só cãe Multiplicarmos os pães Te amei de clássico Oh! Reti, já que os meus irmã-mãe Me ligam, Deus te acompanha e finta aqui Oh! Fete, que o brinde só cãe Vale a mais que a champanhe Tchau, tchau.